Hello Kawaii, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, depois de muito tempo, retornei novamente, sério, eu não aguento mais, mas estou aqui para explicar para vocês o que aconteceu, desde aquele último vídeo que eu postei jogando com os piores traços do The Sims 4, e o que aconteceu foi que eu descobri certas coisas que tinham acontecido comigo, que eu não tinha notado até então, do começo mesmo, falando para vocês, em fevereiro, agora a gente está em abril, eu e a Cripe, a gente pegou Covid, e a gente ficou algumas semanas com os sintomas, mas não foi nada grave, a gente pegou Covid mais levinho, mas mesmo assim foi um pesadelo, e eu fui notar só naquele dia que eu gravei aquele vídeo, que eu tinha ficado com uma sequela do Covid, que era uma falta de fôlego, então, se eu forçasse falar um pouco mais alto e tudo mais, eu começava a passar mal, eu começava a ficar sem fôlego, eu não conseguia nem falar, então, eu gravei aquele vídeo, gravei a metade do próximo e não aguentei mais, por isso que parei de postar, teve algumas pessoas até que ficaram bravas comigo, né, porque eu não postei mais, e com razão e tudo mais, né, mas, infelizmente, aconteceu isso, e hoje, né, a gente já está no dia 29 de abril, que eu estou gravando esse vídeo, eu estou testando para ver se eu consigo, né, gravar, se eu consigo ter fôlego, e por isso que eu estou com a voz um pouco mais baixinha, eu não estou exagerando tanto em gritar, nem nada assim, para ver se eu consigo gravar, porque realmente é uma coisa que eu gosto muito de fazer, e eu estou aqui para fazer uma sim, maravilhosa para vocês, e a gente vê se consegue seguir uma série de vídeos aqui no canal novamente, então, eu estou testando aí, vamos ver, rezem por mim aí, para ver se eu consigo continuar gravando, essa que vocês estão vendo na tela é a Emília Almeida, ela é a minha sim, maravilhosa, que eu estou criando, eu já comecei a criar ela, eu criei através daquela historinha que eles fazem no começo, e eles me deram esses traços que eu gostei bastante, que é Baronesa das Mansões, né, aqui ela tem o Tino Comercial, que é maravilhoso, porque eu estou pensando em fazer, essa série vai ser bem devagarzinho mesmo, criando a partir de detalhes e tudo mais, eu quero jogar bem devagarzinho mesmo, prestar atenção em tudo, e vamos ver se vocês vão gostar desse tipo de série, porque o que eu quero fazer, ela vai ser uma moça que gosta muito de artesanato, que é o que eu estou gostando mesmo de fazer agora, que nem eu criei uma papelaria virtual e estou fazendo adesivos para vender, eu comprei uma máquina de cortar os adesivos, está ficando tudo muito bonito, e eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês darem uma olhada na minha lojinha virtual, e tem coisas de papelaria, tem os adesivos, tem canetas, vai lá dar uma olhadinha, e isso reflete muito na minha sim, que eu vou fazer hoje, e outra coisa que eu gosto muito no jogo no The Sims 4, que é a parte das comidinhas, de fazer as receitas, de cozinhar, então eu vou querer começar num lote diferente, que é um lote comercial, para a gente começar a construir uma mini padaria bem fofinha, e vai ser todo com o tema de sakura, que é aquela flor de cerejeira, aquela cor de rosa bem clarinha, então tudo vai ter bastante plantinha, cor de rosa, vai ter bastante cor nas coisas dos móveis brancos, ou se não de madeira bem clarinha, então eu estou imaginando uma vida bem, vamos dizer, bem sossegada para a nossa sim, na padaria dela, fazendo artesanatos também, ela vai ter um estúdio, vai ser muito fofo, os outros traços dela são a seada, materialista e devoradora de livros, esses traços foi o jogo que escolheu para mim, essa aqui é o íconezinho falando da minha história, vamos continuar fazendo a nossa sim, eu já escolhi o cabelo dela, já escolhi o tom de pele, a cor dos olhos, e esse vai ser o tipo de olho dela, acho que eu vou aumentar só um tiquinho, porque eu gosto de Sims com olho grande, depois a gente faz a maquiagem dela, eu vou agora escolher a roupinha dela, esse primeiro episódio vai ser fazendo todos esses trajes dela, eu sempre pulava essa parte, mas eu acho que é importante vocês verem também, então eu vou fazer aqui, eu vou fazer ela bem barbizinha dessa vez, Juliana, você vai fazer ela assim, porque, eu quero fazer ela assim, desse jeito, tô com saudade de jogar desses, assim, do jeito que eu quero, então eu vou fazer do jeito que eu quero, não sendo malvada, ou coisa dos do tipo, mas é o que eu tô com saudade de jogar desse jeito, sabe? Eu vou colocar aqui sempre o cutro de rosa e branco, deixa eu ver se tem branco, tem, pra gente escolher a roupinha dela, a primeira roupinha casual dela vai ser uma roupinha, mas pra ela sair, né? Então eu quero aquela roupa de Sakura, será que tem... Ó, tem esse vestido aqui que eu acho muito bonito, mas eu acho que não vai combinar, né? Porque esses vestidos, essas roupas do Vida na Cidade são muito bonitas, eu tô jogando sem o... É... Como é que eu vou falar? Sem conteúdo personalizado, então... Só tem as roupinhas do jogo mesmo e das expansões que eu tenho, e é isso aí, eu tô escolhendo aqui um vestidinho que seja bonitinho pra ela, que dê certo, Tem várias roupinhas interessantes aqui, mas eu quero... Hum... Algo mais simples Ó, que bonitinho esse vestido! Eu só tô achando as cores meio estranhas, mas deve ser porque faz tempo que eu não jogo The Sims, e aí tá tudo muito esquisito pra mim, mas eu vou me acostumar de novo, né? Ó, esse vestido, que bonito! Ah, eu acho que eu vou pegar esse vestido aqui, deixa eu ver se tem alguma outra cor que seja mais bonita... Não, creio que não! Deixa eu ver se tem alguma outra opção, eu creio que não também! Eu gostei desse vestido! Eu só não gostei dessa parte, eu gostei dessa parte dessa saia aqui! Hum... Vamos ver se tem uma... Uma blusinha e uma saia que seja mais bonitinhos, né? Vamos vir aqui em cores... Eu quero a blusinha branca, na parte de cima, e aí na parte de baixo a gente coloca alguma coisa mais colorida, pro rosinha... Aí a gente... Ó, essa blusinha aqui, será? Não, feia demais! Ai, ai... Deixa eu ver... E essa? É que, tipo, eu coloco branco, né? E esse aqui realmente é branco, mas a hora que você coloca no sim, tá meio creme, não tá branco do jeito que eu quero, eu quero um... Ó, essa aqui! Vamos ver essa aqui, essa é uma forte candidata! Ai, ai... Deixa eu ver aqui... Vamos escolher uma saia agora! Saia! Saia... Na cor rosa! Eu, de preferência, uma saia... Comprida! Ó, que bonita essa! Eu curti essa saia! Eu quero algo estampado também, pra ficar mais... E... Pra não ficar tudo tão, assim, né? Sem cor! Deixa eu ver essa saia aqui... Essa saia é muito escura! Hum... Deixa eu ver essa... Essa tá bonita! Deixa a vida... Eu não sei qual que eu escolhi... Ó, essa aqui! Ah... Eu tenho só a branca! Eu tô achando as cores de tudo tão estranho! Por quê? Me digam! Por que que eu tô achando as cores de tudo muito estranho? Vamos... Escolher um salto! Nossa, eu só tenho... Eu tenho poucos saltos, né? Agora eu entendo porque a gente vai atrás de muito conteúdo personalizado, né? Porque o jogo, né? Não colabora! O jogo tem pouco... Não tem muita opção, né? Vamos ver de colocar um colar nela... Um colar bem delicadinho, bem bonitinho... Ó, tem um colar de pérolas aqui... Só que ainda assim, eu achei meio... Assim... Esse aqui é mais bonito... Mais simples, né? Gostei desse... Eu vou ver de mudar o fundo do meu crate assim pra cor de rosa depois... Eu sei que tem tutoriais aí no YouTube... E aí se eu aprender... Aí eu mostro pra vocês depois... Na maquiagem... Na maquiagem... É... Eu também quero mudar alguma... Os dentes dela... Porque... Não sei... Acho que tá normal, né? Os dentes dela... Tá normal, sim... Tá normal... É que se não... Eu ia mudar já... Ah... Eu vou pra maquiagem direto... Os olhos dela... Ó, tem as maquiagens da MAC... Que legal... É... Olha, dá pra mudar bastante coisa aqui agora... Dá pra colocar um... Um rosinha... Tá... Vou deixar esse rosinha... O delineador... Eu vou colocar um delineador só de gatinho... Tem delineador da MAC... Nossa, é bem exagerado... Mec é uma marca de maquiagem gringa... Bem famosa mesmo... Eu quero um delineador rosa... Será que dá pra fazer um delineador mais... O que que isso faz? Ah... Aqui acho que é a opacidade... Eu não sei o que que é isso... Esse delineador aqui... Eu não curti muito não... Será que tem um marronzinho? Isso... Tem um delineador marrom... Aqui... Marrom... E a gente... Deixa ele bem clarinho... Como se fosse um... Foxy Eyes... As bochechas... Ó... Tem maquiagem da MAC também, ó... Deixa você... Bronzeada... Laranja... Tutupão... Eu vou colocar um rosinha também... Nossa... Esse aqui parece que ela tá corada de sol... E... O batomzinho... Tem da MAC... Tipo... Um... Como que fala? Aquela maquiagem das coreanas... Ó... Bem... Bonitinho mesmo... Ainda quero mais clarinha ainda... Isso... A cor dos olhos dela vai ficar assim... E... E eu acho que é isso... Por enquanto... Vamos fazer as outras roupinhas... Ah... Deixa eu... Olha, ela veio com uma cartola aqui... Deixa eu tirar essa cartola... Ela não vai ter chapéu, infelizmente... Ah... Essa roupinha aqui... Dela... É a formal, né? Vamos escolher um vestidinho... Formal pra ela... Que seja bem... Bonitinho... De coraçãozinho... Olha, gostei dessa... É um marronzinho, né? Ó... Tem esse vestido também... Ah... Ele é do quê? Não tenho a mínima ideia do que é aquilo... Ó... Gostei desse... E eu gostei desse também... Parecia... É... É aquele que eu tinha... Pego pra ela... No formal... Formal não... No... Na roupa casual... Deixa eu ver... Esse aqui... Nossa... Esse eu nunca tinha visto... É diferente, né? Mas eu acho que eu vou pegar algum desses aqui... Eu acho que... A roupa formal, por assim... Tem que ser... Pelo menos... Pra mim aqui... Nesse momento... Eu vou pegar a roupa mais... É... Como que eu vou falar? Mais comprida... É isso... Gente... Ok... Uh... Eu ganhei um saltinho... Eu vou pegar esse sapato... Que é bonito... Vamos pôr aqui uns acessórios nela... A maquiagem eu vou fazer em off... Eu tô meio com preguiça de fazer maquiagem... Neste momento... Eu tô com preguiça... Olha que brinco bonito... Será que tem rosa? Tem... Maravilhoso... Vamos colocar esse brinco nela... Ou... Ó... Tem ele branquinho... Acho que o brinco... Mais branquinho... Combina mais... Tá meio bugando aqui no cabelo dela... Cês tão vendo? Tá meio que bugando ali... Mas fazer o que, né? Descimbe-se... É... Deixa eu ver se tem... Alguma joia... Pra colocar pra ela... Esse... Esse colar aqui de... De diamantes... Fake... Pronto... O Atlético... O Atlético... Ela não vai ter chapéu... O jogo tá insistindo em pôr chapéu na minha sim... Mas eu não quero... Vamos ver aqui... Ó... Tem uma roupinha nova aqui... Nunca tinha visto essa roupinha... Colocar ela toda branca... Com azul... Não, eu não curti... Toda azul... Preto... Com rosa... Depois eu mudo isso... Não curti muito não... Eu vou... Acelerar um tiquinho aqui... Porque eu quero... Almoçar... Eu... A Creepy também... Já deve tá me esperando pra almoçar... Né, Creepy? Sim, né, dona Creepy? A Creepy também tá... Com a mesma coisa que eu... Com falta de fôlego... De vez em quando... A Creepy também tá... Tá... Como é que chama? Aguardando aí o almoço... Então vamos colocar aqui um sapato de coelhinho... Essa é a parte de... Pijama... A parte de festa... A parte de festas... Nós vamos fazer o quê? Ó... Tem uma roupa japonesa aqui... Ah, vai ser essa aqui mesmo... Curti... Vai ter... Vai ser apropriado... Pro nosso tema de Sakura... Com salto... As japonesas... As coreanas... Asiáticas... Eu não sei nem o que que eu tô falando... Mas... É isso mesmo... Essa aqui é a roupa de banho... A roupa de banho dela... Vou pôr esse vestidinho aqui... Mas... Terminantemente não esse colar... Terminantemente não esse de colar... Nossa... Eu tenho as flores... Achei muito bonito... Vou pôr uma pérola... Aqui tá branco, né? A cor, né? Tá bonito... Aí você coloca aqui... Eu acho que com a sombra fica cinza... Aí fica muito esquisito... Deixa eu ver... Esse eu não curti... Tudo tá ficando escuro... Ai, desse... Ah, ela saiu com um piercing no nariz... Eu vou deixar o piercing no nariz... Pronto... Depois a gente vê... A maquiagem dela... E tudo mais... Essa é a roupa... Pro... Calor... A roupa... É a roupa pro calor... Eu vou colocar um vestido mais curto nela... Deixa eu ver esse... Não... Olha, tem macacão... Vai ser um macacãozinho... Eu curti esse verde com rosa... Achei bonito... Se você estiver escutando vozes além aí... As vozes do além... É que eu tô em casa, né? E tá todo mundo em casa... Pandemia, né gente? Me dá um desconto aí... Mas é isso... As pessoas daqui de casa são assim mesmo... Essa aqui é a parte de roupa de frio dela... Eu vi que tem um vestido aqui... Bem senhorinha aqui... Mais escuro... Vai ser esse... E... Eu quero pôr uma bota... E o cabelo escovado de prancha... Deixa eu ver se tem uma bota que seja bonitinha... Ó... Essa bota tem potencial... Se ela tiver uma cor só... Não, não tem... Ah... Essa botinha aqui... É cinza, né? Mas combina... É uma bota de exalto, né? Deixa eu ver essa aqui... Por favor... Descimos, colaborem... A bota branca das... Paquita da Xuxa aí, ó... Curti essa... E... Eu acho que a Emília Almeida está... Tá pronta... Logo após uma interrupção rápida... Eu acho que a nossa Emília Almeida está pronta... Ah... Depois eu vou adicionar mais algumas coisinhas nela... Mas o que importa é que a gente vai agora se mudar pra algum lugar que seja comercial... Eu vou ver se eu consigo fazer isso... Eu vou pôr ela na minha galeria pra vocês... É... Eu vou colocar aqui nova série... Nova série... Pronto... A minha galeria... Tá como o Jukawai... Com três Is no final... O Kawai... Depois se vocês quiserem eu deixo aí na descrição do vídeo... Pra vocês... Vê meu nick... E vai lá baixar... A nossa querida Emília Almeida... Agora tá carregando... Vamos começar na primavera, né... Claro... Porque... Eu quero ver as flores... É... O... Aonde a gente começa com... Um lugar meio que comercial... É... Magnolia Promenade... Magnolia Promenade... É aqui mesmo... E aqui tem um lugar... É... Um domínio residencial... Hum... E aí a gente tem que transformar depois em... Ahn... Em lugar comercial, né... Eu acho que é isso... Lendo... A Lenda... Da Tina... Chegamos no... A Lenda... É um domínio supremo... Temos 17 mil simonions... O que eu vou fazer aqui... É entrar na minha galeria... Aí eu já mostro o nick pra vocês... E vou também... É... Baixar da minha... Store... Algum lote que eu já tenho... Que eu já tenha feito... Ó... Esse aqui é o meu nick... Ju... Kawaii... Com trezes... É... Eu vou ver o meu catálogo... De... Lotes... Eu quero uma casa bem pequenininha... Cor de rosa... Que eu já fiz... Ai gente... Será que eu vou achar? É uma casa tão fofinha... Que eu já fiz... É... Recentemente... Ela parece isso... Ela... Esse Sweet Dream... Little House... Ó... Tem 235 downloads... E 16 coraçãozinho... Aqui ó... Tem umas pessoas... Que mandaram... Mensagem pra mim... A gente vai começar aqui... Mobiliado... Ih... Custa caro... Custa 24... Tá... Vamos começar... Sem mobília... Ô... Meu Deus... Ah... Que tristeza... A minha ideia... É... Mover essa casa... Nossa... Que coisa feia... Essa árvore aqui... Acho que é por causa da estação... Né... Eu vou mover a casa... Mais... Pra trás... Né... Não... Como é que faz? Pra mover tudo... Aí... Agora... A gente vai colocar um pouquinho mais pra trás... Como é que faz? Pra pegar isso aqui... Isso... Vou colocar... Aqui... Pra trás... Porque ali na frente... Vai ser a nossa... É... Futura padaria... Ai... Ai... Gente... Depois eu vou entrar aí... Ó... Pra gente ver... Tá sem mobília nenhuma... Mas a gente tem 8 mil... Pra gente conseguir fazer alguma coisa aí... Com ela... Beleza? Gente... Muito obrigada a você que tá curtindo aí... O primeiro episódio dessa série... Eu espero que saia outros episódios... E até o próximo vídeo... Fui!